Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Conspirador do canal Conspiração S.A. Plano Global. Hoje completamos 20 anos do atentado ocorrido nos Estados Unidos que colocaram abaixo o complexo do World Trade Center e as suas emblemáticas torres gêmeas. E mesmo passado 20 anos do ataque, ainda existem pessoas que não acreditam que aquilo aconteceu, que as cenas que foram assistidas ao vivo pelo mundo inteiro não passaram de uma conspiração montada pelo próprio governo americano. E é sobre isso que nós vamos falar depois da vinheta. Pois então, 20 anos depois dos ataques de 11 de setembro, diversas teorias conspiratórias continuam populares e rendendo teses e mais teses, postagens e mais postagens na internet. Para esses alucinados, nenhum avião foi sequestrado e nenhum avião se chocou contra os prédios em 2001 nos Estados Unidos. As cenas que o mundo inteiro acompanhou teriam sido feitas com tecnologia de falsificação de vídeos e hologramas que fizeram as pessoas acreditarem terem visto o choque dos aviões, o famoso CGI da NASA. De um modo geral, essas alucinações se concentram em torno de supostas perguntas não respondidas pelos relatórios sobre o ataque e acabam sugerindo que a Casa Branca, o governo norte-americano, teria sido o idealizador secreto dos ataques de 11 de setembro. E nesse vídeo eu vou falar sobre as 5 teorias conspiratórias mais conhecidas que continuam sendo postadas e compartilhadas nos meios alucinados. A primeira delas, a falha ao interceptar os aviões sequestrados. A pergunta não respondida, segundo os alucinados, é a seguinte. Por que a Força Aérea Americana não conseguiu interceptar nenhum dos 4 aviões sequestrados? Na cabeça dos teóricos da conspiração, o vice-presidente dos Estados Unidos na época, o Sr. Jake Cheney, teria dado ordens para que as Forças Armadas não tentassem recuperar os aviões das mãos dos sequestradores. Já os relatórios oficiais dizem que este foi um sequestro múltiplo incomum, com violência a bordo e na qual os transponders, que transmitem a localização exata dos aviões, foram desligados ou alterados. E nesse mesmo dia, 11 de setembro, estava acontecendo um exercício militar de rotina nos Estados Unidos e com isso teria havido uma certa confusão e falta de comunicação entre o controle de tráfico aéreo civil e as Forças Armadas. Além disso, o equipamento da Força Aérea também estava obsoleto na época e teria sido planejado para procurar sobre o oceano por ameaças da Guerra Fria. Segunda conspiração, a queda das Torres Gêmeas, a pergunta que não quer calar na cabeça dos alucinados. Por que as Torres Gêmeas caíram tão rapidamente e dentro da própria área que ocupavam? Na cabeça dos alucinados, as Torres Gêmeas foram destruídas por demolições controladas. Essas teorias se referem ao desmoronamento rápido dos prédios e aos incêndios relativamente curtos. Além disso, na cabeça deles, haveriam relatos de pessoas que teriam ouvido sons de explosões antes da queda e objetos sendo arremessados violentamente para fora das janelas em vários andares dos prédios. E a resposta para essa loucura que os alucinados insistem em divulgar é simples. Um inquérito extenso feito pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos concluiu que os aviões romperam e danificaram colunas de suporte do edifício e deslocaram materiais à prova de fogo. E é bom lembrar que quase 40 mil litros de combustíveis foram espalhados por diversos andares, dando início a incêndios generalizados nas duas torres. As temperaturas de até mil graus Celsius fizeram com que o piso dos andares se descem e as colunas se curvassem, provocando o tal som de explosões. O peso dos pisos de cada andar criou um peso muito maior do que as colunas dos edifícios foram projetadas para sustentar. Objetos acabaram sendo expulsos pelas janelas dos andares inferiores na medida em que os andares de cima iam desmoronando. Além disso, se formos falar em demolições controladas, elas são sempre iniciadas dos andares de baixo até os de cima, ao contrário do que foi visto no desmoronamento das torres. Nenhuma evidência de explosivos foi encontrada nos edifícios nas buscas que foram feitas. E também não foi encontrada nenhuma evidência de rompimento proposital de colunas ou paredes, o que é feito rotineiramente em uma demolição controlada. A terceira conspiração que eles gostam de falar é sobre o ataque no Pentágono, onde um avião comercial executou uma manobra complexa antes de atingir o Pentágono. A pergunta que os alucinados gostam de fazer e divulgar nos seus grupos é a seguinte. Como um piloto amador pode ter feito uma manobra complicada em um avião comercial e lançado ele sobre o quartel-general das forças armadas mais poderosas do mundo, 78 minutos depois do primeiro relato de sequestro? O que eles gostam de responder a torto e direito em relação a isso, é de que não foi um Boeing 757 comercial que atingiu o prédio do Pentágono, mas sim um míssel, ou um pequeno caça, ou um avião não tripulado. E o destaque aqui é para a repetição de ou, ou é isso, ou é aquilo, ou aquilo outro. No entanto, depois das evidências que comprovaram que o voo 77 da American Airlines realmente atingiu o Pentágono, O foco dessa teoria acabou mudando para a discussão sobre a dificuldade de executar a manobra de aproximação. Os alucinados que acreditam nessa conspiração dizem que o avião estava sob o controle do Pentágono e não da Al-Qaeda. Entretanto, o que os relatórios oficiais dizem é totalmente oposto ao que pensam e divulgam os malucos. Destroços do avião, incluindo as caixas pretas, foram encontrados no local do acidente e catalogados pelo FBI. Apesar de algumas filmagens iniciais do acidente não mostrarem os destroços, Ainda há vídeos e fotografia que mostram as evidências do trajeto que o avião fez durante o choque com o edifício, como postes quebrados e outras evidências, segundo as fontes oficiais. Os restos mortais da tripulação e dos passageiros do voo foram encontrados e identificados pelo DNA. Testemunhas também viram o avião atingir o Pentágono. Com isso, destruindo a conspiração dos alucinados. Quarta conspiração divulgada pelos malucos a respeito do 11 de setembro. O quarto avião, o voo 93. Esse último avião foi sequestrado durante o ataque e acabou caindo na Pensilvânia, matando 44 pessoas. A pergunta que os alucinados gostam de fazer a respeito disso é a seguinte. Por que a queda do quarto avião sequestrado na Pensilvânia foi tão pequena e por que os destroços do avião não foram vistos? Na cabeça desses alucinados, o voo 93 foi derrubado por um míssel e acabou se desintegrando em pleno ar, espalhando os destroços sobre uma área extensa. Mas, 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 segundo os relatórios oficiais, existem fotografias claras que mostram os destroços do avião. E além disso, o gravador de voz da cabine do piloto, que foi recuperado, mostrou que houve uma revolta dos passageiros e que os sequestradores derrubaram deliberadamente o avião. Além disso, as teorias iniciais de que os destroços haviam sido espalhados por quilômetros e quilômetros de distância do local principal da queda, acabaram se mostrando falsas. Na verdade, o vento espalhou algum desses destroços leves, como papéis e materiais de isolamento, por cerca de 2 quilômetros. Além disso, as Forças Armadas Americanas disseram que nunca receberam ou deram ordens para que a Força Aérea derrubasse o avião comercial. Quinta e última conspiração sobre o 11 de setembro. O colapso do edifício 7 do World Trade Center. Esse edifício 7 foi destruído porque abrigava escritórios da CIA e do Serviço Secreto Americano. Na cabeça deles, a pergunta é a seguinte. Como é que é possível que um arranha-céu que não foi atingido por um avião tenha desmoronado tão rapidamente e simetricamente quando nenhum outro prédio revestido de aço caiu por causa dos incêndios? A versão que eles insistem em divulgar e que está presente na cabeça deles é de que o prédio 7 do World Trade Center foi destruído por, mais uma vez, uma demolição controlada usando explosivos e materiais inflamáveis. O foco inicial dessa teoria era uma frase dita pelo proprietário do prédio, o Sr. Larry Silverstein, em uma entrevista na televisão. Ele falava sobre a retirada dos bombeiros do prédio, mas a expressão que ele utilizou fez com que a sua fala fosse interpretada como uma alusão ao momento em que os explosivos foram detonados. Esclarecida a questão da fala do proprietário do prédio, os conspiradores mudaram o foco. Agora eles começaram a conspirar sobre a velocidade muito rápida do entendimento deles para a queda do prédio. Eles argumentam que somente explosivos poderiam ter feito com que o prédio desmoronasse tão rapidamente. Alguns cientistas que também são céticos quanto aos relatos oficiais examinaram quatro amostras de poeira do Marco Zero e dizem ter encontrado um material térmico que reage violentamente ao contato com o calor. Eles dizem ainda que toneladas de material explosivos foram colocados dentro não só do prédio 7, mas também das torres gêmeas. Entretanto, os relatórios oficiais mostram outra coisa. Uma investigação de três anos, feita pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, concluiu que o prédio desmoronou por causa de incêndios incontroláveis que foram causadas pelo colapso da Torre Norte e queimaram o prédio por sete horas. Os encanamentos que levavam água até os regadores de emergência foram rompidos. Não foram encontradas evidências de cargas explosivas e não há registro de série de explosões que seriam esperadas no caso de uma demolição controlada. Também existe uma explicação para o tal do material térmico que os cientistas encontraram na poeira. Seria somente um tipo de tinta básica. Calcula-se que 1,2 milhão de toneladas de materiais de construção foram pulverizados no World Trade Center. E que a maioria dos minerais que estavam nos materiais estão presentes na poeira. E uma amostra mais extensa dessa poeira não encontrou evidências nenhuma de explosivos, conforme pode ser visto num relatório do Instituto de Pesquisas Geográficas dos Estados Unidos, juntamente com outro relatório produzido por uma empresa de inovação científica, a RJ Lee. Enfim, 20 anos se completa, 20 anos de conspiração, 20 anos de teorias malucas. Vamos nos preparar para ouvir essas mesmas bobagens e quem sabe outras mesmo no próximo 11 de setembro. Aqui foi o Conspirador do canal Conspiração SA Plano Global.